Notícias do Santos Futebol Clube Fala, torcida Santista, tudo bem com vocês? Santos vence Red Bull Bragantino e se aproxima do G8 do Brasileirão e entra na briga por vaga na Libertadores. O Santos conseguiu na noite desta segunda-feira um resultado que lhe permite manter o sonho de disputar a Copa Libertadores de 2023. E atenção, torcedores! Para não perder as últimas notícias do Santos em primeira mão, é muito importante que você deixe o seu like para que o YouTube continue a divulgar essas informações para você. O Santos venceu o Bragantino por 2 a 0 na casa do adversário pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e chegou aos 43 pontos, alcançando o 11º lugar. Está a dois pontos do oitavo, o América Mineiro, e a grande chance de os oito primeiros times brasileiros a chegarem ao torneio continental, ainda que na fase prévia. No próxima rodada, sábado, o Santos faz o Clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Além do jogo em si, outro problema está tirando o sono do técnico Orlando Ribeiro são os jogadores pendurados. O Peixe tem 11 atletas pendurados. E aí, torcedor Alvinegro, o que vocês acharam da atuação do Peixe nessa partida? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o Santos. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades de informação.